e aí e fala galera beleza talvez trazendo aqui para vocês mais um unboxing dessa vez mais um upgrade aí para o pc eu fiz recentemente o vídeo da 3060 agora eu tô com uma 4070 ti modelo da gigabyte e vamos fazer já o unboxing essa aqui é a caixa ela tem quatro anos de garantia modelo overclock deixa eu ver aqui atrás dela aqui ó parte de trás cara ela é bem grande bem bonita vamos abrir logo esse negócio aqui vamos ver para fazer os jogos em 2k e gravar vai ser agora bem mais fácil até para renderizar os jogos lá de uso olha o tamanho disso vou deixar aqui de lado é por aqui ó tem um manual aqui o manuel o que vem aqui no manual fazer um negocinho da horus não é importante manual também a gente coloca ao contrário no computador dá certo e a proteção olha a placa aqui e o tamanho dessa placa caramba vamos deixar aqui de lado rapidinho vamos terminar aqui para ver o que que tem ó vem aqui esse é o novo conector de energia do novo padrão da série 40 se eu não me engano apenas a 4070 normal não é esse tipo de conector novo a 4070 ti para cima já é esse tipo de conector que vai mudar vai ser quantas baias dessa aqui vai vir nessa 40 70 tem 40 70 ti são dois acho que a 40 80 são três e a 40 90 são quatro desses são dois conector é aquele que é de seis mais dois tem que conectar seis mais dois cada um tem também esse suporte que veio aqui ó esse suporte é para que você coloca junto na placa de vídeo no gabinete para não ficar torta para começar a empenar dos lados e com o tempo você acabar quebrando quebrando não mas dando algum problema na sua placa de vídeo uns parafusinho que veio junto papapá tem mais alguma coisa aqui por lado conector vamos agora com a placa meu deus dá para comparar que ela é muito maior que a 3060 que eu tinha atualmente né vamos ver ó lacradinho aqui deixa eu pegar aqui com cuidado né porque vai que e aí 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 e aqui está ela 40 70 ti olha a grossura dessa placa meu lembrando que ela vem mais ou menos aqui até aqui que a placa né que é uma fã e meia praticamente é dissipador de calor para ela não esquentar olha aqui por dentro cara ela é gigantesca as conexões dela aqui as que são três dvi e um hdmi se não me engano DisplayPort É, DisplayPort Três DisplayPort e um HDMI Isso Se eu não me engano também elas tem LED Não sei se dá pra focar aqui dentro Vê se consegue focar aqui Tem uma faixinha de LED branca Nas três Na hora que ela estiver ligada Também vai brilhar Tem um, aqui onde conecta Um novo conector Aqui Tem esse BIOS aqui também Bom galera, então esse foi o unboxing Em breve no canal vamos ter alguns Testes de jogos, alguns benchmarks Pra você, o desempenho dessa placa Beleza? Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui, deixa seu like Compartilha, valeu Falou!